Pode falar. Pela graça de Deus, eu sou crente desde que nasci. Meus pais já eram crentes. Com 16 anos fui batizado. Estou com 88 anos de batizado. O Senhor tem me guardado, me selou com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Levado seja Deus. Sirvo a Deus de coração inteiro. Levado seja Deus. Com 20 anos fui casado. Fiquei 72 anos com a minha esposa. Hoje sou viúvo de 11 anos já. Mas o Senhor tem me conservado na sua fé, na esperança da vida eterna. Glória a Deus. Vamos trabalhar, vamos ser fiel a Deus. Glória a Deus. Porque compensa a nós ser fiel a Deus. Para na velhice nós poder glorificar o nome santo do Senhor. O irmão está com quantos anos? Eu estou com 103 e 5 anos. 103 anos e 5 meses. Glória a Deus. Vado seja Deus. Deu um recado para a mocidade de Missão Velha. Oh, Missão Velha. Do Ceará. Mandade de Ceará na Missão Velha. Conserve a integridade cristã. Se fiel até a morte. Glória a Deus. O Senhor Jesus diz assim. Se fiel até a morte. Te darei a coroa da vida eterna. Amém. Amém.